VOLTA PRO LOBBY RESPECT THE FATHER VOLTA PRO LOBBY SEU MARGINAL SEU MARGINAL E ae filha arada sejam bem vindos ao canal Pai Também VLOGA VLOGO NO VLOGA VLOGA É isso ai galera Hoje estamos com mais um vídeo Aqui no canal pra vocês E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E faça parte da família mais divertida do VLOGA É isso ai galera Hoje a gente veio fazer umas coisas muito legais Mas antes não esquece daqui É muito importante o like de vocês E hoje a gente vai fazer um desafio que é muito louco Qual que é o nome do desafio que a gente vai fazer É o desafio do trigo Mas o que a gente vai fazer com o trigo Eu vou fazer umas perguntas Quem for o mais provável daquilo acontecer com a pessoa Ou aquela característica se encaixar Vai ter que colocar a cabeça no trigo Eu entendi mais ou menos Você entendeu Ashley? E o que você acha disso? Mais ou menos Porque a gente vai se sujar e também né Verdade Vai se sujar e vai virar uma bagunça Tô vendo tudo Você Sofia vai sujar a cara com trigo? Sofia é esperta né galera Sofia é esperta Então é isso galera Já deixa aquele likezinho monstro aqui embaixo E claro a gente tem muita gente que assiste o canal Ainda não é inscrito Se inscreve Clique no botão vermelhinho aqui né galera Não esquece de se inscrever e ativar o... Sininho Isso Sininho de notificações é muito importante E você que joga Fortnite? A Pai e BD A Pai também joga na loja É isso aí Galera vamos então começar a preparar as coisas aqui Quem não sabe A Ashley e a Sophie também tem um canal no YouTube Elas jogam Roblox E vão começar a fazer uma série de... ManoCraft ManoCraft Então vocês que gostam desse tipo de jogos Se inscreve lá Filha também joga Tá quase batendo 80 mil inscritos Logo vai chegar a 100 mil E elas vão ganhar a primeira plaquinha delas tá bom? A gente vai precisar pra esse desafio Primeiro de tudo Farinha né Olha o tamanho da farinha aqui mãe Meu amigo do céu Olha a propaganda Alô propaganda Paga nós mercado Paga nós Bora lá Primeiro aqui já temos a farinha né E pra... Pra mais coisas A gente precisa do que mãe? Pra mais coisas Precisa também de almofada 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 é fácil Vamos achar a almofada Criançada Pega a almofada É aqui Sophie É aqui a almofada Sophie é aqui a almofada pô Onde você foi? Aonde você foi Sophie? Onde você tava indo? Fale Tá perdida gente Onde você acha que ela tava indo Ashley? Acho que tava indo no quarto Pegar travesseiro É não é travesseiro É almofada É em travesseiro a gente vai dormir Vai sujar a cara Tudo de farofa Não vai Farofa não é rarinha Bora pega as duas almofadas Vamos levar lá Vamos colocar aqui as duas almofadas Em cima dessa mesa Que a gente vai gravar aqui né galera Nossa falei igual o Silvio Santos Mas fiquei inquietinho Bah! Eu sou o melhor imitador Vocês sabiam né? Que eu sou o melhor imitador Mas a melhor imitação minha Com certeza é o Pato Donald Olha lá O que você achou gato na minha imitação? Horrível O que? Quer dizer Maravilhoso Ah você não foi né gato Fala a verdade E você gatinho Você vai participar também do desafio do trigo? Ah entendi Ele não vai né gato Não vai não quer saber Tá faltando uma coisa Pra gente não sujar essas almofadas aqui A gente vai lá pegar a toalha Vamos lá Toalha criançada Procura a toalha 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 Aqui ó Achei No closet ganhou Achei Olha que da hora Meu Deus do céu O que que faz no closet Um cravo da índia? O que é isso? Tava junto com as minhas roupas? Ninguém sabe explicar? Comenta aí Vara que não andaram comendo no meu closet Cravo? No closet? Não entendi nada Bora, bora, bora montar o desafio lá então E é claro que pro desafio a gente também tem que pegar o que? Tem que pegar perguntas É a mãe que preparou essas perguntas aqui né mãe? É eu já separei várias perguntas que vocês vão ver depois no vídeo tá? Isso Vamos ver quem vai ficar com a cara mais suja de fora Também eu preciso de uma coisa bem importante Que é iluminação né galera? Luz Então vamos pegar essa luz aqui E vamos pegar o tripé que está aqui Essa luz aqui a gente usa pra fazer o tiktok Ah então se você não segue nosso tiktok é arroba Pai também joga Tem uns coisas muito loucas dançando com as crianças Tá bem da hora Então agora bora montar a luz Então é isso, bora montar o cenário e velocidade total Música Então bora galera já preparamos tudo aqui As perguntas estão aqui E agora a gente vai pegar um pouquinho de farinha de trigo aqui Vamos colocar aqui ó Olha a farinha Olha o tanto de farinha aqui ó Vamos colocar uma espalhada aqui É só jogar em cima né mãe? Vou jogar aí Joga aqui em cima Que é onde a gente vai a nossa cara Joga aqui Joga um tanto aqui também ó Deixar cheio de farinha de trigo aqui E vai fazer uma bagunça hein? Ainda bem que não vou ser eu que vou limpar né mãe? Vai, vai ser sim Eita, vou nada Tá doido Você é doido Oh Ashley, você que vai limpar essa bagunça aqui hein? Não vou não A ideia foi da tua mãe, não foi minha A ideia foi da mãe Quem deu a ideia é quem limpa Vem Ashley Pronto, vamos espalhar aqui Espalhar um tanto aqui Show E agora é o seguinte Você senta lá Ashley Tira essa tiara aí Sophie, vem aí Vem assistir Sophie A Sophie é o nosso pau Sophie, cadê você? Vamos, vem ver o desafio Vem cara, senta lá Senta lá Senta lá do outro lado Do lado da mãe Esse desafio vai ser feito comigo e com a Ashley né? Então vai ser uma tag entre pai e filho E tem várias perguntas bem legais que a mãe separou né mãe? Isso, vai ser bem legal Então bora lá galera Vou tirar meu óculos né Pra garantir porque não vai ter como Vamos sentar aqui Ó, vai funcionar da seguinte forma Você Ashley coloca uma mão na cabeça do pai E o pai vai colocar uma mão na cabeça da Ashley Tá, tira a mão daí Ashley Eu vou fazer as perguntas E quem tiver aquela característica que eu perguntar Vai ter que colocar a cabeça no trigo Tá, e se empatar? Aí você vai ser o desempate Você vai falar quem coloca a cabeça no trigo, isso? Aí os dois colocam Se empatar? Não, mas a Ashley vai toda hora querer colocar a minha cara Não vale isso E você vai desempatar Então eu vou desempate Isso, você desempata Ou a Sophie né? Ashley, pira o cabelo pra trás Pira o cabelo pra trás Bora lá, vamo lá Tá, vamo começar então Primeira pergunta Primeira pergunta Quem é mais engraçado? Ah, mas tá de sacanagem já Não, eu acho que a Ashley é mais engraçada Não, não, você Não, eu acho que você Eu acho que o pai Quem é mais engraçado? O pai Desculpa galera, eu sou muito engraçada Tudo bem, tudo bem Vamos lá Próximo Tá Minha cara tá muito suja? Até que não sujou muito É Tá, vamo lá Quem é mais provável chorar vendo o filme? A Ashley, com certeza Ashley Sem dúvida não Sem dúvida nenhuma Essa é a Ashley Eu sou muito difícil de chorar Muito difícil Sei lá, quantas vezes você viu eu chorar na minha vida amor? Acho que eu vi umas 10 vezes 10? Nossa, exagerou Mentira No máximo 3 Próximo Quem é mais reclamão? A Ashley Não Não, não Não, não Você tá querendo só trapacear Mãe, quem é mais reclamão? Os dois são bem reclamões, eu acho Esse é difícil Não, eu acho que é a Ashley Sophie, quem você acha que reclama mais? O pai Ah, meu Deus, só me ferro nisso Próximo Olha a sua barba A barba tá branca? Sim, o seu bigote também Próximo, vai Quem é mais preguiçoso? A Ashley Com certeza Olha lá, Sophie Quem é, Sophie? A Ashley A Ashley, bora lá então Que dúvida Nossa Mas reclamou sem dúvida nenhuma que a Ashley Vamos lá, próximo Preguiçoso Preguiçoso, é Reclamou também, ela Quem é mais bagunceiro? A Ashley A Ashley Eu sou mais comportado Sou gentleman Sou gentleman Pediu de três escolas Vai, próxima Quem solta mais pulo? A Ashley Não Eu Eu Ah, não, mentira Isso é Ashley Não 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 Eu acho que é a Sophie da ver... Não! Não! Não sou... Acho que a Ashley... A Sophie é a mais peidorreira da casa. Não! Quem é mais carinhoso? A Ashley! A Ashley é mais carinhosa? Sim! Ah, eu não sou mais carinhoso? Não! Você tá sendo um roubo! Quem é mais carinhoso, Ashley? Eu ou você? Deixa eu ver... Os dois! Já pensou? Já pensou? É porque nós dois, nós somos todos carinhosos aqui em casa, a gente trata tudo com amor e carinho, porque é isso aí! Um, dois, três e... Essa senhora! Nossa! Você tá mais engraçado que eu, tá? Não é? Não assopra! Quem é mais provável comer até passar mal? O pai, o pai! Não! Não! O pai passou mal e você fez o cocô na piscina hoje! Essa thumb que tá aparecendo aqui em cima é o vídeo do cocô que ela tava falando, tá bom? É porque eu como e passo mal porque eu fiz cirurgia, então qualquer coisa me enche e eu passo muito mal. Nossa! A Ashley caprichou agora, hein? A visão assim! Vai! Quem mexe mais no celular? A Ashley! A Ashley! A Ashley! A Ashley! A Ashley! A Ashley mexe mais no celular! É, né? A Ashley! A Ashley é a que mais mexe no celular! Quem é mais provável gastar dinheiro com besteira e se depender? A Ashley! Não! Eu não me arrependo! Então é o pai, o pai! Tá certo! Quando você arrepende! É o pai! Vai! Então vai! Tô branco! Tá inteiro branco! Vai! Quem é mais provável fazer xixi na piscina? A Ashley! A Ashley! A Ashley! A Ashley! A Ashley! Não! Quando ela era pequenininha, ela vai falar, eu fiz xixi! Né? Vai ajudar! Vai, Subi! Ajuda! Boa, Subi! Bate aí! Boa! A minha piscina! Muito bem, muito bem! Quem dorme mais? A Ashley! Não! Você dorme bem mais! Eu dormo mais nunca! Não! Você dorme nos domingos! Vai, Ashley! Vai! Não! Mas não é no domingo! É todos os dias! Quem dorme mais é você! A gente acorda! Quem que você acha que é a mãe? Na minha opinião já foi! Na minha opinião é a Ashley! Também é! Vai, Ashley! Você de novo! Não pode recusar! Vai! Viu? É a Ashley que dorme mais! Eu sou mesmo! Não sou eu! Você é que mais dorme, pô! Quem não ama a bruxa! Quem não ama a bruxa! Ah, Ashley! A Ashley não ama a bruxa! Boa, Subi! Eu gosto da bruxa, pô! Eu gosto da bruxa! Beijo, sogrinha! Te amo! Ai, ai! Brincadeira! Eu amo minha sogra! Minha sogra é muita gente boa! Brincadeira! Quem é mais provável rir na hora errada? A Ashley! A Ashley! A Ashley! A Ashley! Eu nunca rir na hora errada! Só rir na hora errada! Ela veio com um livrinho de piada que ela ganhou do vô dela, que não tinha nem graças as piadas ela contando, só ela tá avisando! Ninguém deu avisando! Eu também! Olha a cara como que tá! Quem é mais provável perder o celular? Ah! Ah! Pai! Eu já vi muitas vezes ele perder o celular e ele deixou no mútuo! No mútuo? No mútuo? É, no mútuo! É, perder dentro de casa! Eu nunca perdi um celular, né? Tá bom, tá bom, tá bom! As crianças tão judiando em mim, cara! Eu acho que elas tão se aproveitando pra judiar de você! É isso que eu tô vendo! Próxima pergunta! Quem é mais provável chegar atrasado? A mãe! Vem cá, mãe! Não! Não! Chegou! Não! 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 A mãe não tá participando desse vídeo! Se vocês querem um vídeo pai versus mãe na farinha, comentem aqui! Hashtag pai versus mãe, tá? Não! Pai e mãe! Hashtag pai e mãe! O que eu vou fazer com a mãe? Que esse, com certeza, é a mãe! Chega atrasado que tudo! Chega atrasado! Ah, é bom! Eu acho que nem um dos dois! Eu e Ashley não chegamos atrasados, né Ashley? É, não chega! Nem um dos dois! Se for na escola, até as vezes eu chego! É, Ashley! Pronto! É, é, é! Quem é mais provável morrer primeiro em um apocalipse zumbi? A Ashley! Porque ela é fraca! É pequenininha! Não! Eu sou muito... Nunca! Não tem mulher fraca! Não tem mulher fraca! Não tem fraca! Não tem fraca! Não! Não sou eu não! É Sophie! É Sophie porque a Sophie é pequena! É Sophie! É, Ashley! É, Ashley! É, Ashley! É, Ashley! Tem que ser justo! Ó, na minha opinião, eu acho que é o pai, porque ele ia proteger a Ashley, ia proteger a gente e ele ia dar vida pela gente. É, então... Eu sou herói, mas não ia deixar ninguém morrer porque eu sou bravo. Quem come pizza? A Ashley come pizza! A Ashley pediu pizza! Você também! Não, é quem come e ela falou mais! É, Ashley! Boa! Quem come mais pizza é a Ashley A Subi faz a nossa pergunta que ela quer e ela quer a gente sujar Quem é mais provável ganhar na loteria? Eu, claro! Com certeza eu Quem toma banho mais demorado? A Ashley, sem dúvida nenhuma! Sem dúvida nenhuma! Tem que falar pra Ashley sair Se ela não sair do banho ela não sai É que eu fico cantando e eu me distraio Ela fica cantando? Que música canta no chuveiro? Canta ai, Flávio Ela canta uma mão É a música que ela canta Próxima pergunta Quem é mais provável ter pesadelo por causa de filme? A Ashley, qual a certeza? A Ashley, eu não assisto filme de terror e nem tenho pesadelo Quando eu tenho pesadelo eu sonho que eu fiz ti na cama e quando eu vi Eu fiz mesmo Próxima Quem é mais provável acordar os vizinhos por causa de barulho? Não, sou eu! Mas eu vou explicar porque Porque eu faço live de madrugada Se você quiser assistir minha live É só você entrar no Facebook e botar com barulho pra dormir João Socorro! Agora é a Sophie que vai escolher quem ela vai empurrar, hein? Vamos lá! Ó Sophie, quem canta melhor? O pai Fala o que Ashley não sabe cantar, hein? Eu gostei! Eu gostei! Foi um elogio! Foi um elogio! Gostei! É isso! E aí, bota aí embaixo Quem cantar melhor comente Hashtag pai ou hashtag filha Agora a última pergunta, hein? Última pergunta! Quem é mais provável deixar o like nesse vídeo? É Ashley! É Ashley! É isso, galera! Valeu! Tamo junto! Espero que vocês tenham gostado! Agora vem da Sophie! Vai Sophie, vem! Vem a Sophie, vem! Brincadeira! Brincadeira! Não vai se já saber! Então é isso galera! Espero que vocês tenham gostado da Sophie! Saiu correndo! Ficou com medo, viu? Você mal assustou ela, hein? Foi você! Deixa o like no vídeo, não esquece! Se inscreve no canal e faça parte da família mais divertida do YouTube! É isso aí galera! É nóis! Fiquem com Deus, ó! Segue meu Twitter, segue meu Instagram, meu TikTok, tudo arroba pai também joga! Fiquem com Deus e valeu! Tchau! Tchau!